Cheio de dinheiro no bolso é os novinho que é criminoso, que rouba trafico e mete bala E pinta o cabelo de louro, não rouba trafico e mete bala E chama as puta pro conforto, vem, vem, vem dar pro bandido de 18 Vem, vem, vem dar pro bandido de 18 Nós tá comendo todo mundo sem fazer muito esforço Vem, vem, vem dar pro bandido de 18 Vem, vem, vem dar pro bandido de 18 Puta empina a bunda pra eu bater, louca de school beat GT Faz de conta que eu tenho 18 e joga a bunda no seu bebê Faz de conta que eu tenho 18 e joga a bunda no seu bebê Joga a bunda no seu bebê, vai, bunda no seu bebê O Guimar tá embrasado e tá doidinho pra te comer Joga a bunda no seu bebê, joga a bunda no seu bebê O Guimar tá embrasado e tá doidinho pra te comer Joga a bunda no seu bebê, joga a bunda no seu bebê Joga a bunda no seu bebê Hoje tu vai pro QG, do DG, do RB Olha nós aí porra, de hidromassagem fumando baseado com as piranha Curtindo as melhores porra, deixa do RB que Marques canalhão Os puto dos puto, astro do sexo porra Vem, vai, vai, vem, vai, vai, vai Cheio de dinheiro no bolso é aos novinho que é criminoso que rouba trafica e mete bala E pinta o cabelo de louro, não rouba trafica e mete bala E chama as putas pro conforto, vem, vem, vem dá pro bandido de 18 Vem, vem, vem dá pro bandido de 18 Nós tá comendo todo mundo sem fazer muito esforço Vem, vem, vem dá pro bandido de 18 Vem, vem, vem dá pro bandido de 18 Empina a bunda pra eu bater louca de Skol Beat GT Faz de conta que eu tenho 18 e joga a bunda no seu bebê Faz de conta que eu tenho 18 e joga a bunda no seu bebê Joga a bunda no seu bebê Vai, bunda no seu bebê O que mata a embrazada e tá doidinho pra te comer Joga a bunda no seu bebê Joga a bunda no seu bebê